Sassassaritando É um assombro, sassaritando Sassassaritando Todo mundo leva a vida no ar O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Quero de novo te amar Te amar, te amar Vem cá, vem cá, vem cá Vem me pôr, 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 vem me pôr Com o teu calor, com o teu amor, foi só assim, eu serei feliz, ele vem lá Com o teu calor, com o teu amor, foi só assim Posso ficar sem comer, posso ficar sem comer, posso ficar sem fumar Mas se ficar sem frio, um minuto sem frio, não dá Eu posso ficar, eu posso ficar, eu posso ficar Posso ficar sem fumar Mas se ficar sem frio, um minuto sem frio, não dá Com o teu calor, com o teu amor, foi só assim Posso ficar sem frio, um minuto sem frio, não dá Eu sem você, sofrimento, quero de novo jamais Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem me beijar Não posso ficar sem me casse Não quer ficar ventre Mais indicar Nem correr Mano do time, homem Não dá Eu não posso ficar Sim você ver Pode ficar sem me casse Sim você N andou Se ficar sem te ver Um minuto sem você É que o meu dano não quis Vou te querer ouvir Não te me dá a intenção Devo nem ser te honra E sem querer magoar O teu grande coração Só não posso te esquecer Por você é a luz Que me tudo não é dor Se me quiser perdoar Vou te querer ouvir E sem querer magoar O teu grande coração É que o meu dano não é dor E sem querer magoar E sem querer magoar E sem querer magoar E sem querer magoar Esse aquí é a luz E sem querer magoar E sem querer magoar E sem querer magoar E aí